Olá pessoal, mais um vídeo do canal. Essa aqui pessoal, mais uma máquina, essa é a 242, como eu falei na 247. Ela tem dois pontinhos a mais aqui, a diferença dela, tá vendo? Então, um zigue-zague e um ponto pra barra invisível, tá? Além do zigue-zague, tá? Se você estiver chegando agora, eu vou ajustar ela primeiro, limpar primeiro, né? Qual está dessa máquina? Essa máquina tá travada, muito tempo parada, tá? Encostada no canto. Chegou eu pra dar uma geral nela, tá? Eu vou dar uma geral nela, vou limpar ela e depois eu mostro. Pra vocês eu sigo com o vídeo, tá certo? Vou dar uma passada rápida nela, já que é a mesma coisa da 247, tá? Mesma máquina, tá? Daqui a pouco eu vou. Então, pessoal, voltando agora com a máquina, agora regulada, limpa, lubrificada, ó. Aí tem a pentinha, a pentinha. A gente limpinha. Tá vendo, pessoal? Agora sim, então é uma máquina bacana. Máquina boa, né? Assim como a 247, pessoal, é uma máquina muito boa, das melhores máquinas da Cindy, tá? Reguladinha. Esse é o pontinho que ela faz a mais, tá? O pontinho de barril invisível. Tá vendo? Tava assim, regulando até ficar certinho o zigue-zague, tá vendo? Máquina excelente em costura de tudo. Até bolsa, né? Já fiz bolsa com a 247, né? Mas é exatamente a mesma máquina, pessoal. Tensor, então, sempre no 4. Caixa de bobina Apollo. Essa, pessoal, é tão diferencial que a caixa de bobina dela é a caixa de bobina de ferro. É Apollo, mas é de ferro. Tá? É diferente um pouco, tá? E o sistema de trava dela é diferente, tá? Você tem que levantar aqui e abrir para o lado para tirar ela, que ela é encaixadinha. Tá? Tá vendo aí? Faz encaixada da bobinha mesmo, né? Encheu lá. Para encher, trava lá. Solta o botão do volante, né? Ela vai encher. Ela vai encher o botão do volante, né? Acabou de encher, trava de volta. Mesma posição que tira lá. Encaixa na caixa de bobina, né? Encaixa lá. Ó, essa aqui, ela tem trilhozinho, tá, pessoal? Ela tem que ficar encaixadinha certinho, igual a bobina mágica. Ó. Faça, travou. Ó. Faça de tirar também. Essa aqui é um probleminha, porque essa caixa de bobina, ela até acha, mas já peguei umas aí que vieram que não se adaptou bem, não eram boas, tá? Daí é problema, tá? E a caixa de bobina polo não vai nessa máquina aqui, tá? Teria que fazer uma adaptação, tá certo? Mas, essa aqui, se cuidar, lubrificar certinho, o problema dela é lubrificação, pessoal. Lubrificou, ela dura pra sempre, tá? Toda a máquina. Lubrificou direitinho, ela dura pra sempre, tá? Você vai pingar uma olhinha aqui, ó. Entre a lançadeira e a caixa de bobina. Entre as duas aqui. Pinga uma olhinha ali. Na hora que ela trabalha, ela vai espalhar o óleo e lubrificar. Ela tem a sempre lubrificadinha, pessoal. Se usa todo dia, pinga uma olhinha uma vez por dia, tá? Se ela ficar parada muito tempo, de vez em quando, qualquer máquina. Você tem que pegar a máquina e botar pra trabalhar um pouquinho. Dá uma lubrificada e aí guarda de novo, tá? Qualquer máquina. Deixar parada muito tempo, a máquina vai travar. Vai travar. Essa aqui eu troquei a engrenagem vertical dela, tá? Tava, aparentemente, tava boa. Só que ela tava toda travada, tá? Muito suja, como vocês viram no começo. Quando eu funcionei, estragou, né? A engrenagem. Ela esfacela, né? Então eu tive que trocar a engrenagem vertical. Essa engrenagem tem a vertical horizontal. As duas tem, tranquilo. Então esse é o probleminha dessa máquina, por causa de bobina. Mas também não estraga, né? Se cuidar, né? Mesmo com o procedimento aqui pra colocar o fio, né? Passar e de fio é a mesma coisa, né? Encaixa. Olha, isso aqui encaixa. Aí desce, dá a volta no tensor. Sempre com o telecomentado pro fio entrar certinho. Dá a volta, pega a mola, levanta até encaixar no pinguelinho aqui. Encaixa pro lado de dentro aqui, né? Sobe pro chico aqui. Isso aqui não é de encaixe, tem que enfiar, tá? Tem que enfiar pra direita, pra esquerda. Desce. Guia fio aqui, guia fio aqui, guia fio aqui, né? E agulha da frente pra trás, lá do chato do cabo pra trás. Tranquilo, pessoal. Então, reta e zigue-zague. Centralizador da agulha ela tem, né? E o pontinho, né? Pra cá ela faz zigue-zague e pra lá, barra invisível. Né? Vai fazer a barra invisível. Sempre pra trocar aqui, aqui tem que tá no reto. Tá? Deixa no reto, troca. Aí coloca pra fazer o ponto. Tá? Ponto. Compreendo o ponto. Retrocesso. Tá? Então é isso aí. O ponto que ela faz tá aí. Ponto bonito. Né? Um motor dessa, pessoal. Um motor dessa aqui já foi adaptado, tá? Não é um motor que vinha com ela. Esse aqui é um motor de uma máquina muito mais antiga, tá? Aquelas pretinhas bem antigas. Tá? Olha lá a lâmpada dela. É a lâmpada grande ainda que ela usa ali. Tá? Aquela lâmpada de abajur. Né? Foi tudo adaptado nela aqui, tá? Esse motor não é dela. Esse motor também já tá ruimzinho, tá? Já tá fraquinho. Logo vai ter que ser trocado. Ou motor novo. Tá? Mas... É o princípio que tá trabalhando bem, tá? É a deslizagem. Né? Então o motor já tá quitando, tá vendo? Ele tá indo pro espaço. Logo o pessoal vai ter que investir no motorzinho aí. Tá? Mas é isso aí, pessoal. Tá perfeitinho a máquina. Né? Máquina bonita, resistente, toda de ferro. Ó, pra toda obra. É isso aí, pessoal. Essa é a máquina. E até o próximo vídeo. E aí, pessoal.